Boletim TV Universo Olá, está no ar a primeira edição do Boletim TV Universo Depois do temporal que atingiu Petrópolis, na região serrana do Rio, até o início da manhã desta quinta-feira a Polícia Civil recebeu informações de que haviam 134 pessoas desaparecidas Todas as informações estão sendo recolhidas pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros onde, segundo a Polícia Civil, os agentes estão percorrendo abrigos e pontos de apoio da cidade O órgão informou ainda que os dados serão cruzados com a relação de corpos que estão no Instituto Médico Legal da região Até o momento, 33 vítimas já haviam sido identificadas E de acordo com o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorrães A vacinação infantil contra a Covid-19 foi suspensa novamente devido ao baixo estoque de doses Sorrães informou que o estoque da vacina Coronavac já estava zerado há mais de uma semana e que o da Pfizer pediátrica está no limite Segundo o secretário, a quantidade não sustenta a manutenção da campanha Sorrães frisou ainda que somente as crianças que estavam pré-agendadas nas escolas serão vacinadas nesta semana As novas remessas devem chegar na próxima segunda-feira E a previsão é que a vacinação seja retomada já na terça Chegamos ao fim da primeira edição do Boletim TV Universo Siga nossas redes sociais pelo arroba tvuniverso32 E fique por dentro da nossa programação Até a próxima edição